Então galera, beleza? Aqui é o JC com você e como eu já estou adiantando para vocês sobre trabalhos pós-furacão, teve um inscrito aí do canal, deixa eu ver aqui quem foi, eu quero dar o nome, o Ale Henrique, ele me mandou aqui um link, tá ok? Onde esse link diz que no sul da Flórida, se você for no Craigslist, quem mora nos Estados Unidos sabe o que eu estou falando, se você procurar no Craigslist, por emprego, trabalho, no sul da Flórida, você vai ver já os anúncios lá pedindo gente para trabalhar, estão pedindo gente de todo tipo, e os anúncios dizem que é para início imediato, tá ok gente? Então a dica aí do JC para você, você que está me acompanhando aí, está me perguntando detalhes, tem muita gente mandando mensagem, tem gente pensando que eu posso arrumar emprego, que eu posso arrumar trabalho, eu só consigo passar as informações que me passam, tá bom? Mas tipo assim, arranjar um emprego para alguém, isso eu não consigo, tá ok gente? Eu não tenho essa condição, a única condição que eu tenho é de alertar vocês sobre o macro, não é? Sobre o que está acontecendo no âmbito maior, mas no mínimo de procurar emprego, eu daria a sugestão, igual o Henrique me mandou agora, ele falou assim, JC depois de ver o seu vídeo, aí eu fui dar uma pesquisada, eu dei uma olhada no Craigslist e realmente o pessoal já está já empregando, já estão colocando anúncios, precisando de gente, isso lá no sul da Flórida, por quê? Porque a gente precisou limpar, não é? Miami, limpar o sul da Flórida todo, então isso vai ser uma coisa rápida, vai ser um trabalho rápido, não sei quanto que se paga, não está falando, mas eu estou aqui para dizer para vocês essa dica específica, corram no Craigslist, Craigslist no sul da Flórida e procurem saber. Ele me mandou aqui um print, que é assim que a gente fala, eu chamo de screenshot, acho que vocês falam print, ele me mandou um print, está ali, não dá para eu compartilhar a tela agora, mas eu digo para vocês, eu vi o print, está aqui comigo, vão lá, corram, dê uma olhada no Craigslist e outra sugestão seria grupo de brasileiros no sul da Flórida, grupo de brasileiros em Miami, grupo de brasileiros na Flórida, grupo de brasileiros no Texas, está ok, gente? É isso aí, agora é arregaçar as mangas, entrar na internet, procurar onde as pessoas colocam os anúncios que elas estão precisando de gente, com certeza nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp e no Craigslist, esses são os três que eu posso dizer agora para vocês, está ok, gente? Então é isso aí, fica essa dica aí para vocês, aqui é o JC, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, deixe seu comentário, se você ainda não está no meu canal, entra no canal do JC aí, valeu? E eu fico por aqui, bye bye galera!